A Associação Comercial de Braga comemora 157 anos de existência e o IPCA, enquanto parceiro, não poderia deixar de se associar a esta celebração de trabalho em prol da comunidade e da região. Parabéns à CB. Este ano é uma celebração diferente, que decorre num período com inúmeros desafios, encarando o futuro com responsabilidade e esperança do retorno da nossa confiança. Vivemos um momento histórico e queremos recordar mais tarde como um momento de união. Quisemos participar desta efeméride, desejando muito sucesso à Associação Comercial de Braga. Mais uma vez, muitos parabéns à CB.